Faltam poucos dias pra acabar o mês de agosto e quando isso acontecer, quando setembro entrar, você já sabe o que vai acontecer. Teremos o grandioso update do Blux Raid. Dia 2 de setembro ficou marcado pro jogo atualizar e tá todo mundo hypado, todo mundo assistiu os dois trailers e já sabe as novidades e as mudanças que nós teremos. E cara, essas mudanças vão virar a página e começar uma nova história, uma nova jornada do que a gente conhece a respeito do Blux Raids. De 2019 até hoje, a gente tinha em mente como que o jogo era, ou melhor, como que o jogo é, porque ainda não aconteceu nada. E agora, com essa atualização, tudo vai ficar diferenciado, vai ser um novo capítulo. Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui, eu quero ver com vocês, rapidamente, listar tudo que vai mudar no Blux Raids, tudo que tá antigo e que a gente já sabe que vai ser alterado. E digamos que nos despedir, porque o antigo Blux Raids, como a gente conhece há anos, pelo menos boa parte dele, vai ser ceifada, mano. Vai ser rip, vai desaparecer, cara. Vai acabar. Bom, a gente já sabe que a gente vai ter mudanças, várias Akumano não despertadas. E era a única lembrança, digamos assim, que a gente tinha do primórdio do jogo. Então, tudo isso vai modificar, tudo isso vai ser apenas passado. E não só isso, várias e várias mecânicas de espadas, até mesmo estilos de luta, um monte de coisa vai mudar. Então, nesse vídeo aqui, eu quero ver cada uma dessas coisas com vocês, pelo menos as mais relevantes, pra gente se despedir, fazer um vídeo, pra deixar registrado como era o Blux Switch de 2019 até agosto de 2022. E no futuro, a gente vai, aos poucos, ver todas as mudanças a partir do dia 2 de setembro. Bom, a gente tá aqui então, ou melhor, eu estou aqui, né, na minha conta secundária, na conta do Rei Pirata, grande, osa série Rei Pirata, grande, osa série Rei Pirata, cara. Eu tô aqui porque essa conta é completa, 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 tipo, pouquíssimos itens eu não tenho nessa conta. Provavelmente, itens de bowl cake, coisas assim, mas isso é bem, bem recente, porque a gente vai ver mesmo, dá pra gente ver com os itens antigos. Então, por exemplo, a gente pode começar comentando aqui sobre isso aqui que a gente tá utilizando, a True Triple Katana. Vocês estão cientes, estão ligados já, a mecânica de você segurar espadas, qualquer item do jogo vai mudar. Então, a gente pega aqui a True Triple Katana, e a gente vê que fica o bonequinho com uma espada na mão, outra na mão, outra aqui na boca, e isso vai acabar. Tipo, não vai ser mais desse jeito, a gente vai andar e vai fazer uma animação diferente, vai ser totalmente inovado, cara. Vai ser uma surpresa pra gente, pelo menos eu acho que vai acontecer isso com todas as espadas. Eu não tenho noção se vai ou não acontecer com a True Triple Katana, mas muitas espadas terão modificação. Então, a gente vai ver aqui ela rapidinho e também outras espadas que eu tenho certeza que vão ser alteradas. Então, a True Triple Katana, velho, a gente bate aqui desse jeito, tem essa sequência de combos. Ativando o Haki, a gente tem aqui esses efeitos, essa sequência de combos, tudo bem. Wolfang, a gente tem essa espinha desse jeito. Dragon Hurricane, a gente tem também desse jeito. E vai acabar, cara, vai acabar, não vai ser mais desse jeito. O outro item também que a gente pode mencionar aqui é nada mais, nada menos que Abizento. Abizento a gente já sabe que vai ficar diferente. O jeito que a gente segura, a gente segura ela aqui atrás da... Aliás, a gente segura ela nas costas, a gente segura aqui com a mão e ela fica atrás das costas. Vai deixar de ser desse jeito, cara. A forma de bater também vai ficar diferenciada, certo? Então, Abizento vai ficar diferente. Mano, a Katana clássica também é uma espada que vai ficar diferente. A Katana, a gente pode pegar aqui. A gente tem a Katana comunzinha que vai ter uma forma diferente da gente segurar ela também, uma forma da gente bater. Eu acho que a mecânica da Katana vai se aplicar a maioria aqui das Katanas mesmo que a gente tem, das espadas que a gente tem. Será que a Ioro, a gente... não, não é Ioro, né? É Dark Blade. A gente vai ter alguma mudança? Temos a Dark Dagger. Eu só tenho isso nessa conta, cara, pra você ver. Dark Blade. A Dark Blade é uma espada que sempre tá sendo modificada porque é item de Game Pass. Então, a gente tem sempre que tá deixando um negócio legal. Bom, é assim que a gente segura ela. Você pode ver que a forma que a gente segura a Dark Blade é a mesma que a gente segura a Abizento. E eu acho que vai ter modificação nisso daqui. Eles não especificaram o que vai ter e o que não vai ter. Tipo, quais são as espadas, as Katanas, exatamente, que vão ser modificadas ou não. Não sei se eles vão conseguir modificar todas porque são muitos itens. Mas eu acho que a Dark Blade deve tá na lista. De qualquer forma, a gente tá aqui registrando porque é importante a gente deixar aqui. Temos a Dark Dark Blade, né? Beleza? Também vai receber uma modificação. Eu espero, né? Porque, mano, o jeitinho que a gente segura ela aqui é muito simples. A gente segura ela desse jeito. A gente tá simplesmente com o braço estendido aqui, todo durão. Essa mecânica meio padrão, toda durona, travadona, eu acho que vai morrer. Eu acho que não vai ficar desse jeito. Eles vão deixar de um jeito mais inovador. Beleza? Bom, pra fechar, eu vou colocar aqui, ó, a Saber. Beleza? A espada do Shanks, que a gente também segura de uma forma diferente. Mano, esse negócio não vai ficar desse jeito. Olha o jeito que a gente anda com isso aqui, cara. Que bagulho horroroso. Isso aqui vai ficar diferente, com certeza. Com certeza tem que ficar. Inclusive, tinha que ter uns ataques diferentes. Tinha que ter uma Saber V3. Tinha que ter uma Saber V3, cara. O último item, então, que eu vou colocar aqui pra gente dar uma olhada é o Gravity Cane, que ele vai ter uma forma de a gente segurar também diferente. A gente segura pra cima e o Fugitora já usa pra baixo. E isso vai ser adequado como a gente viu no anime. Então, é mais um item aqui também que vai ser modificado. Eu dei uma olhadinha aqui, né, pra ficar bonito. Então, a gente sabe sobre isso, sobre o Gravity Cane, a Espada do Rengoku, né? É, a Espada do Rengoku, a gente vai segurar com as duas mãos pra baixo, assim, vai ficar interessante. A Bizento a gente viu que vai modificar. E alguns itens vão ficar segurando atrás do ombro. Então, teremos essas modificações aí, beleza? Eu acredito também que esse sistema aqui de inventário no baúzinho vai acabar. E talvez a gente tenha o inventário à disposição a todo momento. Então, velho, a forma de inventário aqui, a gente pode se despedir dele também. Bem que isso aqui, acredito eu, que não vai se manter mais. Outra coisa que é relevante, é legal da gente ver. Frutas, Akuma no Mi. Eu fiz um vídeo vendo as 33 Akuma no Mi do jogo. A gente viu o formato de cada uma delas, as skills, todas que vão ser modificadas. Pra gente fazer um antes e um depois no futuro. Mas a gente pode puxar uma aqui rapidinho. Só pra puxar mesmo, por exemplo, a Control, que todo mundo sabe que é um coração. Aqui ela é desse jeito. Eu acredito que ela vai ser modificada também nesse update. Mas a gente pode listar aqui, por exemplo, deixa eu ver qual aqui. A Ice Ice, a Rie. A Rie ainda sabe que vai mudar. Então, esse estilo antigo de Akuma no Mi não teremos mais. Vai acabar. Vai ser esquecido, cara. Isso é bom porque essas frutas aqui são bem feias. Bem feias mesmo. Beleza? Mano, o que mais que a gente pode ver aqui? Estilos de luta também vão ser alterados. Pelo menos é o que pareceu no trailer 2. Que a gente viu lá coisas envolvendo Electro, coisas envolvendo Black Lag e etc. Então eu vou pegar rapidamente lá no castelo, por exemplo, o Electro pra gente dar uma olhada nas skills. A gente vem aqui, fala com o Mad Scientist. Beleza? Fala aqui. E a gente tem o Electro. Até porque no vídeo, no trailer, a gente viu o Electric Floor. Que é essa skill aqui, ó. E lá tá bem diferente, tá bem bonito. Então eu acho que também vão ser modificados os estilos de luta antigos. Porque, cara, digamos que você tá começando agora. Você estaria refém de, mano, skills, frutas, V1, muito antigas. A gente tá em 2022 e você ia utilizar coisas de 2019. Então faz muito sentido tudo isso ser modificado. Eu concordo que seja modificado, cara. Black Lag, por exemplo. Dark Step. A gente tem o Kicks Combo, que tipo, feião. Break Dance. É, mais ou menos, Burrage. Bem esquisito, bem esquisito. Tudo isso vai ser renovado. Vai ficar muito interessante, cara. O que mais que a gente pode ver aqui? Eu acho que, em resumo, a grande novidade, assim, por parte dessas modificações fora frutas, são isso. Alguns estilos de luta vão ficar diferentes. Óbvio, algumas Akuma no Mi não despertadas também vão ficar diferentes. Por exemplo, a Mago Mago vai ser totalmente diferente, cara. A Mago Mago eu sempre gosto de ressaltar aqui. Porque a Mago Mago antiga simplesmente parece raio laser. Eu sempre falo isso. Se a gente vir aqui e colocar ela como um zona, vocês vão ver que é a coisa mais feia do mundo. Isso aqui não parece a Mago Mago. Isso aqui não parece a Mago Mago? Então, também, tem as Akuma no Mi, é bom ressaltar isso, que vão ficar totalmente diferentes com o próximo update, as Akuma no Mi, sem ser despertado. Pô, você entra em pleno 2022, em um jogo com 200 mil players, você vai jogar pela primeira vez, você pega a Mago Mago, fruto do Akainu, bolada, e você vai utilizar e ver isso. É um pouco feio, né? Por isso que a gente tem o King Legacy com uma Mago Mago não despertada muito linda. Próprio Grand Piece. O Grand Piece mesmo foi o mais importante disso tudo, velho. Foi graças ao Grand Piece e a sua mecânica mega inovadora que a maioria dos jogos adotaram tudo isso. Adotaram essas mudanças incríveis. Uma outra fruta que a gente pode ver aqui, que a gente sabe que vai receber modificação. E, bom, esse aqui é o Gox do futuro. Teve algumas coisas que eu esqueci de ressaltar no vídeo, que eu quero ressaltar aqui pra vocês, que é, por exemplo, provavelmente o formato da Hubber, a Gomu Gomu no Mi vai mudar, visto que a própria Gomu Gomu vai ficar diferente. Então, a gente não vai ter mais a Gomu Gomu desse jeito que a gente tem aqui, que a gente conhece. O dash do jogo vai ser modificado, não vai ser mais desse jeito que a gente tá acostumado. E também a água do jogo. A água do jogo é desse jeito, não vai ser mais desse jeito, vai ficar bem mais real, mas ainda mantendo o estilo cartunesco, beleza? A movimentação dos barcos na água também vão ser modificados. Isso não vou ressaltar tanto, porque não é tão relevante. E você consegue ver lá no trailer, mas o Striker vai fazer um efeito totalmente diferente na água. Um barco comum também. E a gente tem aqui a Gomu Gomu, né, cara? O seu pistol, o seu cannon, o seu rush, que é quadradão desse jeito e vai ficar diferente. Gear second, animaçãozinha. Pistol vai ficar diferente. Cannon do gear second vai ficar diferente. A Gomu Gomu é uma que a gente tem que frisar. A Gomu Gomu é sensacional, cara. E vai ficar mais ainda, né? E pra finalizar o rush, que é desse jeito aqui, e vai ficar diferente também, beleza? Bom, fiquem aí agora então com o vídeo. Eu não podia deixar de mencionar isso tudo aqui, de registrar nesse vídeo aqui. Então, bom. Então, é isso que eu tinha pra ressaltar pra vocês. Como eu falei, eu não quero fazer um vídeo imenso, então eu não vou mostrar literalmente tudo que tá agora antigo e vai ser modificado. Se não, eu ia ficar muito longo. Mas o intuito do vídeo era ressaltar tudo isso. A gente se despedir, por exemplo, dessa Mago Mago esquisita. Que, por mais que seja feia, faz parte da história. A gente jogou e conviveu com isso durante muito tempo. O Dark Step aqui. Que, mano, não tem animação nenhuma. É um negócio muito, muito primitivo. Isso aqui, a forma que a gente segura o Grab the Cane. Velho, várias e várias coisas. Isso tudo vai ser diferente. Vai acabar, vai morrer e vai ser efeito renovado em setembro, dia 2. Cara, eu tô ansioso pra ver tudo isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se despeça aí também do antigo Bloxfruits no game de vocês. Mas, mano, sei lá, se você conseguir, grava a tela utilizando as skills. Faz aí o que você achar melhor, mano. Porque vai fazer parte, faz parte da nossa história. E é muito legal pra gente ver depois a evolução. É isso, então. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.